E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Campos Brasil, eu sou Humberto Pereira E parece que a gente tá perto agora da luta final Que agora só falta encontrar a Tairin e dar um sacode nela É, esse slam foi meio estranho, mas tudo bem Não, agora, vai! Ué! Ah, quando eu dou o slam agora, eu boto esse negócio de choque Legal, peraí, vamos ver de novo, vamos ver se é isso mesmo Isso, tá vendo? Já cai botando o negócio de choque aqui, legal É uma habilidade minha, mas eu não tinha parado de pensar nisso não Vamos nessa Parece que é a luta final agora Tem mais nada que fazer Deixa eu só comprar É... 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 Deixa eu ver aqui As paradas aqui estão nível 34 Eu trouxe o nível 33, mas... Essa missão é que nível... Essa missão é nível 34, mas... O nível não vai fazer essa diferença toda, não Vamos nessa Não espere miserável, superfã Eu não sou esse tipo de deus Pois é, ela tá dizendo Não espere misericórdia Que eu não sou esse tipo de deus Tá ok Tá ok Vamos... Eita... Mãe do céu E é... Essa é a Tyrin... Misturada com o Destroyer Tudo bem Tudo bem Beleza, deixou Como é que eu faço aqui? Tem... Opa, sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá Preciso conseguir recuperar Vamos ver se... Se a parada aqui do Stick Hehe É... Otária Será que eu consigo... Ah... Meu Deus do céu Pois é, vamos ver se... Botar do tipo aqui... Stick, pessoal sempre fala pra eu botar aqui Na forma... Stick Pra ver se causa um daninho extra, né? Oh, meu Deus do céu Demol... Que que é isso? É um... Isso! Será que gelo funciona com esse cara, né? Zero por cento de chance, né? Ah... Oh, 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 oh Tá sinistro, né, filho? Tá bastante sinistro aqui Será que... Opa Opa Meu Deus do céu Assim... Eu vou apoiar demais Yeah! Sai pra lá Sai pra lá, satanás Vai de reto Vai de reto É... É... Tá super sinistro Esse negócio aqui, viu? Super... Eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que escalar essa mulher? É... Ah... 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 O que que é pra fazer aqui? O que é pra fazer aqui? Que que é pra fazer aqui, meu Deus do céu? E agora, meu Deus do céu Ok Tá só um pouquinho sinistro isso aqui, né O que que tá rolando aqui, meu irmão? Oh, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ela só vai tomar dano nessa parte aqui, rapaz Que chatice, isso Meu Deus do céu Sinistro essa mulher Ah, não Não Sai pra lá, satanás Cadê meu Deus do céu? Bora, 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 bora Inferno Bora Cadê ela? Tá só um pouquinho forte demais essa mulher Opa Opa Vamos correr O que que tá vindo aqui, meu Deus do céu Não 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 gostei disso O que que tá pegando aqui Opa O que que tá acontecendo aqui, velho? Vem volta Vem volta Vem volta Vem volta Você pode cair em volta Vem volta Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Vem volta Vem volta Vem volta Vem volta Vem volta Ela consegue Enfrentar uma 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 luta dessa aqui Deve ser um negócio Assustador Num nível Porque É muita coisa acontecendo Na tela Ah, inferno Só mais um pouquinho Tá imune a tudo esse inferno Yeah O que que é isso que tá acontecendo aqui, meu Deus? Ok Eu não estou gostando disso Que diabos isso aqui, meu Deus do céu Deixa de ser invencível, velho Vamos, 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 vamos Larga de ser invencível, velho Pelo amor de Deus Oh, meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, cadê ela? Foi Só mais um pouquinho Uhul Uhul Vai Miserável Acabou, né? Chega Chega de sofrimento, né? Ué, opa, o que que ela tá acontecendo? Ah, a Linda vai recuperar os poderes dela E o Firehawk retorna É, faz sentido, né? O bicho morreu Parar, a gente encheu o saco dos outros Opa! Temos lendária Temos lendária, temos duas lendárias aqui E, peraí, peraí, peraí E, peraí, peraí Vamos começar com Esse lança-foguês aqui Da Kov Que Como é que é? Uhul Lançar essas lâminas Temos Uma granada Legal Oh, tô cheio de arma Peraí Granada Tem esse Classe mod aqui E O que mais? Tem essa parada aqui Peraí, temos duas coisas lendárias aqui Temos isso aqui também Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Jogar fora alguma coisa aqui, né? Ah, deixa eu jogar fora isso aqui Nigo 28 Tá lá atrás ainda Deixa eu ver Esse daqui também Jogar fora E Tinha outras coisas aqui Cadê? 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 Isso daqui eu vou Usar Esse aqui eu vou pegar pra usar também E Tomara que tenha acabado a luta aqui, né? Porque daqui a pouco Vira Bagunça E o que que é isso aqui? Beleza Tem mais Cadê? 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 Tem mais isso aqui que eu vou A esquina Granada Boa E Opa Queen Call Chamado da rainha Queen Skull É uma arma da Jacobs Do elemento Gelo Pelo visto deve causar um dano bom Né? Tem essa parte aqui da frente meio alienígena Me falaram que isso aqui é muito bom Tem Tem lâmina? Tem, né? Isso aqui da frente tem uma lâmina, né? Então Não tô vendo mais nada de Causar mais dano de combate com o corpo, não Mas Bonitona Isso deve causar um dano Bom Aqui, ó Beleza E a outra é Snow Drift Static Charge Que é esse artefato lendário Que Vai me dar mais velocidade de slide Mais resistência à corrosão Mais quantidade de escudo Que eu recupero Mais chance de ele trocar os inimigos Meu slide agora dá dano de gelo Hum, legal E o slide também Causa um static Que meu próximo ataque de combate com o corpo Dá mais 50% de chance de choque Bones de choque, né? Meu slide agora Uh Beleza Opa Opa Isso, rapaz Opa Isso Eu gostei Isso eu achei legal Isso eu achei Muito Mas muito legal mesmo Vou pegar essa Essa granada aqui Que eu Vejo quanto preciso de uma granada melhorzinha Eu tô sem E deixa eu ver Isso aqui foi que eu joguei fora E tá bom Vamos pegar a chave do vault E Pronto E agora Será que ela foi embora mesmo? Ó Tá abrindo aqui um vault Hum Tomara que seja pra recompensa, né? Ah Beleza Vamos entrar no vault agora Provavelmente vai ter outro satanás lá dentro Ok A ideia agora é Saquei O vault Né? Que eu também sou filho de Deus Mereço alguma coisa boa de vez em quando Então vamos ver o que tem aqui Nós temos Opa Armas Comuns, incomuns E raras Aqui nós temos Maravilha Armas Armas Comuns Meu Deus do céu Que coisa maravilhosa Esse jogo Vou lhe dizer Temos Opa Temos Uma Red aqui Um skin Preciso jogar uma coisa fora Deixa eu ver Sagrada Vamos jogar ela fora Por enquanto E Cadê? Já foi E nós temos Essa arma aqui Que tá com a cara boa Só vou dizer isso Tá com a cara Bem boa Ela é Essa É tranca E ela também é Parece boa E agora nós temos O que aqui? É Arma comum Que lindo Meu Deus Que lindo Tá bom Vamos botar aqui E agora Agora eu saio do volta E Só isso? Essas coisas aqui eu atiro Não Nada demais E Ok Vamos voltar pra lá Provavelmente agora que o próximo Satanás aparece Beleza A galera tá aqui Eva tá toda feliz Tyrin morreu E ela tá falando Tomara que ela não volte Beleza A ava tá dizendo que Lilith ganhou os poderes dela de volta Agora são três Sirens né E agora o que vocês vão fazer? Agora é a cena final né Tem que acontecer uma coisa boa agora E aí Lilith? O que você vai fazer moleque? Acabou Não completamente Porque o grande volte ainda tá abrindo Elpis está destruindo Pandora E aí tem gente que tá dizendo A gente não pode fazer nada A menos que saibam o jeito de tirar A lua do céu E Lilith tá dizendo A santuária é sua, Eva A ava, o santuário é seu A gente tá preparada E... O que ela tá fazendo? Tem gente que tá perguntando também O que que O que que Lilith acha que tá fazendo? E a ava tá dizendo que Lilith tá salvando Pandora E tem gente que ela matou E tem gente que tá dizendo Isso poderia salvá-la É, matá-la né Pois é Ela é o Firehawk Falcão de fogo né Caramba, o que que essa mulher vai fazer? Rotina Brick, Mordecai Olha que legal Apareceu o símbolo do Firehawk Marcos Marcos de Mad Max Riz Zero Lorelai Se eu não tô enganado Sir Hemlock É, e Lilith Morreu né Beleza Beleza, agora a gente tem que voltar pra Santuário E já pra Pra sala da Lilith O quarto da Lilith E Eu tô tendo um pouco de dificuldade De entender direito O que foi que aconteceu É Tênis Patrícia Tênis Ela falou que Seria necessário Eu conseguir remover a lua do céu Ele foi lá E bateu Ela Deu um 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 phase lock No planeta No céu O que foi que ela fez direito Não entendi direito E aí no lugar Ficou Esse negócio aqui Do Firehawk Símbolo do Firehawk E Tudo bem Vamos fazer o que o pessoal pediu Vamos lá Pra Santuário Pra O quarto da Lilith Ok Vamos lá Pro quarto da Lilith E vamos levar A chave Do Volto Pra ela E É pra que lado Que eu sempre erro Que sobe Não Peraí Eu acho que se eu Pular pra cá Eu consigo E Onde é que o quarto da Lilith Aqui Nem sabia que era aqui Pular pra cá E Agora o que a gente faz Certo Ela se foi Deixa eu ver o que tem aqui Ah Arminha Certo Agora Agora Maia Morreu A Lilith Se sacrificou Tudo bem Tudo bem Essa chave é de design de Viridian Mas eu não tenho ideia Onde ela poderia ter conseguido 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 Talvez ela pode A espécie A espécie A espécie E Tênis vai tentar Abrir esse negócio Beleza Parece que a gente vai ganhar Ooooooo O que é isso aqui Patrícia Dá um tempinho aí Que Tem Coisas interessantes Aqui Que eu preciso ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis espaços Deixa eu jogar Aqui Jogar Essa aqui fora Que tem um melhor Em cima Ah Deixa eu ver O que mais Esse aqui São dois E Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Nel 21 Nivel Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá Tenho dois espaços Preciso de mais quatro Vão esses Quatro últimos aqui Um Dois Três E quatro Beleza Agora Aqui O que eu tenho Deixa eu pegar Esse escudo O nome dele é Backham Dizendo que O Dando que você recebe Por trás É reduzido Em 56% E 40% De chance De refletir Projéteis Quando você Tá Com o escudo É Meu irmão Interessante Bem Interessante Tá bom O próximo É Deixa eu ver Aqui Pistola da Jacobs The Duck E Dando crítico Com essa arma Vai refletir Dar um ricochete De duas balas Para Inimigos próximos Então Negócio aqui Oh Velocidade de tiro Opa É arma É arma da Da Torg Com o efeito De stick Das armas Da É Não É arma da Jacobs Com o efeito De stick Das armas Da Torg Tem uma arma Híbrida Meio que híbrida É uma arma Que tem De uma fabricante Mas tem o efeito De outra fabricante E velocidade de tiro Bem rápida Parece ser interessante Essa daqui Foi aquela Que a gente viu Mais cedo Tá bom Bem garengue E Essa arma Ela Ela atira É uma Submetralladora Lendária Da Tidior Bonitona Muito bonitona E parece Que ela vai Atirar Enquanto tiver Perseguindo O inimigo Deixa eu ver Aqui É Parece um pouco A Avenger De Bordalens 2 Ela fica Ah não Ela parece A Avenger Que ela fica Atirando Mas ela é Um Um Gumarangue Aí Você joga Aí ó Ela vai Peraí Tá vendo Legal Gostei Disso aqui Temos agora Aqui a Babymaker Beleza A Babymaker Voltou Uma das melhores Submetralladoras De Bordalens 2 Essa arma É Sucesso E aí Ela tem um Reload Massa Que é o que Que acontece Ah que legal Aqui ó Ela vira Várias torres Não são apenas Uma torre Não São Olha São várias Torres Legal Legal Gostei Muito E agora Temos Outra The Duck Duas armas Do mesmo tipo Foi isso mesmo Uma The Duck E a outra The Duck Também Tem duas dessa aqui Interessante Bastante interessante Ah Deixa eu ver O que mais agora E tem uma última coisa aqui Que é uma Quaisar Beleza Uma granada Da Tideon Essa granada Ela era da Hyperion Em Borderlands 2 E ela tinha o efeito De O que que tá acontecendo É isso Em Borderlands 2 Ela puxava o inimigo E explodia Essa aqui Bom Então Não sei se ela tá Tendo efeito De puxar Estou com o inventório Cheio Essas armas aqui Estão velhas Tudo bem É Já que nós estamos Já no finalzinho Aqui Dá pra gente usar O A arma Que atira armas Vamos usá-la Só mais um pouquinho A gente tem 100 De De Irídio Vamos ver o que a gente consegue Aqui Não Também não Só arma Incomum Opa Duas armas interessantes Aqui Bem interessante Essas armas Vamos atirar Até acabar Meu irídio Vamos nessa Estamos chegando Só isso mesmo Mas eu gostei Essa arma Gostei muito Tá certo Então Vamos ver aqui Falar com a Patricia Tênis E aí Patricia Pronto Vamos falar Usando meu Enorme Intelecto Eu tenho Descobri O Artefato Que você descobri Dentro da vault É um MINDCORP Criado Um Adapto Que vai Encontrar Com o sistema de viagem Por favor Faça Agora Ok Eu tenho Que botar O Artefato Iridia Que é Uma Ok Parece Que a gente vai Destravar Uma arena Se eu Não estou Enganado E aí Eu vou É o modo Mayhem E agora E agora A gente vai Para o Fast Travel Certo É basicamente Isso Nós temos Agora Uma Uma arena Para Poder subir Acho que o nível De dificuldade Do jogo E Fazer Cadê O Mayhem Hum Hum Peraí E agora Eu estou meio perdido Peraí É A história foi Descompletou a história E deixa eu ver aqui Não Eu não quero Estar com essa missão Ligada Hum E agora Estou meio perdido Juro Por Deus Eu acho Que é só isso O jogo Vai ficar mais difícil Pelo que entendi É isso O modo Mayhem Vai fazer isso Mas É Tudo bem Isso Eu não Estou afim De ver agora Deixa quieto aqui O que eu queria Falar para vocês É Peraí Deixa eu voltar Para aquela área Do Cadê Eden Eden 6 Necro Tá feio Vamos para Necro Tá feio E Porque aqui tem um Lugar legal Vamos nessa E Vamos para onde Meu Deus Céu Vamos para Aqui A gente pode A gente pode sair aqui Não Não A gente está onde agora Não É Tá Bastante interessante Só quero ir para Necro Tá feio Essa parte aqui No finalzinho E Vamos Voltar para cá Bom É isso aí pessoal Esse foi o Gameplay da história De Borderlands Da campanha De Borderlands 3 E Eu não Vou fazer Acho que mais Conteúdo De Borderlands 3 Pelo menos Tem só mais um Vídeo que eu quero fazer Que é sobre Bem que O que eu achei Do jogo Mas vai ser Pouca coisa E eu Vou ficando por aqui Eu Me diverti Bastante Jogando Borderlands 3 E valeu pessoal Tudo de boa Aquele abraço Tchau Que eu morro Do mais com vocês O próximo vídeo Serão as minhas impressões Sobre Borderlands 3 O que eu achei Que ficou bom O que eu achei Que ficou ruim E é isso aí Valeu pessoal Aquele abraço Tchau Fui